Clientes e amigos da Sigma, tenho aqui uma novidade que eu preciso compartilhar com vocês. É essa gracinha aqui, uma câmera 4K da Panasonic, a AG DVX200. Eu estou demais entusiasmado com essa gracinha. É uma câmera que tem muita novidade em 4K. É uma câmera 4K que grava em cartão barato, em cartão SDXC. Então isso já é muito bom. E uma câmera com sensor grande. Uma câmera de sensor grande, lente fixa 13X. É uma lente que cobre todas as situações de enquadramento e por ser fixa, uma lente menor pode entrar num projeto de uma camcorder desse porte. Esse projeto, como vocês veem, ele priorizou muito. A Panasonic, olha, mil a zero para a Panasonic, ela priorizou a estética. Ela priorizou, você tem aqui codecs que vieram das varicãs, codecs consagradíssimos. Você, com essa única câmera, você pode gravar em 4K, em Ultra HD, em HD, em SD. Ou seja, cobre todos os formatos e o formato de cinema, o DCI 4K, que é 4096 por 2160. Então, com esse fluxo de trabalho, com codecs consagradíssimos, é um projeto que priorizou totalmente a ergonomia. É uma câmera que tem uma empunhadura muito legal, ela é pesada. As conexões, eu vou mostrar depois para vocês, no webinar, informações completas. Mas as conexões são extremamente profissionais, é um produto de luxo a um custo muito, muito acessível. Então, com esse único produto, você pode abranger desde a produção cinematográfica, a produção televisiva, evento social. Ou seja, é um produto que cobre todos os mercados. Então, estamos preparando aí, nos preparando para fazer um webinar para vocês, onde eu vou explicar melhor o porquê que é bom gravar com 4K, porquê que é mesmo que você finalize em Full HD. Quais são as grandes vantagens disso. Então, não perca nosso webinar e vem para a Sigma conhecer essa maravilha aqui. Estou te esperando. Até lá.